Ah, eu queria gravar os patos. Ah, você pode fazer. Ih, não dá pra ver os patos daqui. Você pode entender os patos, não? Ah, mas não, é comida, velho. Ah, mas eles devem sentir fome agora no inverno, não? Aqui é comida, não, porque tem pessoas que jogam comidas pra eles. Eu fiz um filme desse parque no verão, cheio de gente, com um dia de sol. Ah, é, pode fazer foto de inverno, cheio de neve. Ah, mas tá escuro, amanhã de dia é melhor. Ah, mas você pode fazer uma foto com flecha, eu acho. Ah, é. Talvez amanhã de manhã. Acho que amanhã de manhã vai estar bem legal. Mas a noite também é interessante, como nessa luz, que encanta essa noite. É. Coisa boa. Ah, não sai na máquina os flocos. Não, mas no filme não dá pra ter flash. Não, não sai na connaissance. É. Não, não sai na máquina. Não. Não sei.